Vamos agora a previsão do tempo em todo o Brasil. A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, provocando uma forte tempestade em toda a cidade. Xiii, acho que vai cair um toro. Céus, uma tempestade, um raio, um trovão. Ué, mãe, de onde veio o raio e o trovão? Lá do céu, Kika, ou do céu? Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Credo, que raio de voz é essa? É a voz do raio. A minha voz é forte como um trovão. Então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde veio o raio e o trovão? Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens da tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do solo. Depois de um tempo, as cargas do solo sobem em direção à nuvem e as cargas da nuvem descem em direção ao solo. Esse é o caminho do raio. Quando as duas cargas se encontram, acontece a descarga. E um lindo raio, brilhante como eu, cai em zigue-zague na direção da Terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma em minha volta. É o famoso relâmpago. Um pouco depois, escutamos o trovão. Esta diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Olha só este exemplo. Experimente atirar uma pedrinha na água perto de um barquinho de papel. Você vai ver umas ondinhas se formarem em volta do lugar onde a pedra caiu. Um tempo depois, o movimento da água vai chegar até o barquinho e ele irá balançar. É assim que o som se propaga. O trovão é um tremendo barulhão, Kika. O ar ao redor do raio fica super quente e cresce, provocando uma explosão. Aí, as ondas sonoras são empurradas, provocando este estrondo espetacular. Raios, râmpagos e trovões aparecem em fortes tempestades como a de hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de cúmulos limpos e se formam a quase 20 quilômetros do chão. E aí, começa o nosso show. Os raios caem procurando os pontos mais altos, como montanhas, árvores e telhados. Telhados? Quer dizer que você pode derrubar a minha casa? Ora, não se preocupe, Kika. Aí, no seu bairro, tem um montão de para-raios. Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Franklin, o mesmo cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que eu faça nenhum estrago. E depois da tempestade, a meteorologia prevê tempo bom com céu claro e sol em todo o Brasil. Mãe, a tempestade acabou! Ufa, que alívio! Eu odeio raios, relâmpagos e trovões. Que isso, mãe! Aqui no nosso bairro tem para-raio. E ele atrai o raio que se forma nas nuvens cúmulos ningos, que tem uma carga elétrica negativa que atrai a carga elétrica do solo. O encontro delas provoca uma descarga que é o raio, que cai em zigue-zague em direção ao chão, produzindo um clarão, que é o relâmpago, que esquenta o ar e provoca o trovão, que é um tremendo barulhão, que não me assusta, não! Raios, Kika! De onde vem essa tempestade de informações? Se eu contar, você não vai acreditar! Um tchauzinho relâmpago e até o programa que vem com mais um De Onde Vem!